Fala galera, vamos tentar fazer aqui um vídeo sobre como qualificar a prata. A prata é o nível de 21% aqui nesse negócio, né? Pra você que tá buscando esse resultado profissional, esse resultado de mudança de vida, é aqui ó gente, ó, todos os produtos da EMA contém pontos. E você chegando aqui nesse 21% que é o nível de prata, você consegue já ter um resultado profissional, um resultado expressivo, você já pode começar a vislumbrar a maravilha desse negócio, tá? Como é que a gente pode falar de uma forma bem simples, resumida aqui? Pra você chegar nesse nível, é muito importante que você seja um prata. Que você seja um prata. Você mantendo esse nível por seis meses, você se torna um platina. Aí vem mais bônus anuais, vem viagens. E se você mantém esse nível por 12 meses, você vai ser um platina fundador. E aí você vai ter muitos mais, muito mais recompensas aí, né gente? É a transformação, tudo começa a partir do 21%. Tá, mas como é que eu vou fazer isso, né? É um processo. Um processo que eu costumo dizer de você estar se capacitando. Primeira coisa, você tem que criar hábitos diferentes. Hábitos diários. Hábitos de você mergulhar nesse sistema educativo. Pra você saber o que é, né? Ser um platina, ser um esmeralda, ser um diamante. O segredo desse negócio, pessoal, ele está na informação. Ele está no conhecimento. Ok? Então, você vai criando esse hábito diário. Escuta um áudio. Dois áudios por dia. Leia dez minutos, quinze minutos de um livro positivo. De um livro. Tem vários livros do negócio. Todos esses livros são recomendados, né? Pelo negócio. O negócio do século XXI. Você pode começar com dois livros básicos. O negócio do século XXI. E os novos profissionais. Pra você ter uma noção básica desse negócio. Escutar os áudios. Participar dos eventos. Os eventos que a gente tem aí. Treinamentos diários. O seminário mensal. E a grande convenção que acontece de seis em seis meses. Você vai aprender a se modelar com esmeraldas e diamantes. Com pessoas que têm o que você quer ter. Isso aqui é um negócio de muita coerência. A gente só tem alguma coisa na vida se a gente é, pessoal. Não adianta a gente querer ter alguma coisa se a gente não é aquilo. Então, você vai aprender o que é ser um platina. O que é ser um esmeralda e um diamante. Passando por esse processo. Desse sistema educativo. Ok? Sempre conversando com o seu líder. Com a pessoa que está aí querendo te mentorar. Querendo te apoiar. Que você confia. Ok? Esse é o caminho. É a formação. O processo. O segundo passo é você começar a fazer faturamento desse negócio. Faturamento. Você vai começar a montar uma estrutura inicial com 30 frontais. 30, digamos assim, cadastros. Você vai explicar muito bem o que é esse projeto. Se você não sabe, você vai junto com o seu líder. Até que você aprenda. Você vai explicar o que é esse empreendimento. As possibilidades de ganhos. Em um ano, pessoal. Se você trabalhar muito sério. Com muita dedicação. Você pode estar atingindo esse nível aqui de 21%. Você tem uma renda aí de 5 mil para cima. E pode ser uma renda residual. Fora o dinheiro da sua revenda. Só de pontos. Se você tiver alguma dúvida. Deixe aí a sua pergunta. Se inscreva já no canal para você receber informações. Para que outras pessoas também compartilhem esse vídeo. Então, é isso. Você começar a montar a sua estrutura de negócio. Cadastrar 30 pessoas. No mais curto espaço de tempo possível. É muito bem explicado. Conectando essas pessoas também. Nesse sistema educativo. Mostrando o caminho para eles. Ensinando todo mundo a trocar de supermercado. Você vai ver que cada kit. Aqui. Esse kit aqui. Ele já dá mais ou menos 150 pontos. Mais ou menos uns 750 reais. É um kit de troca de supermercado. Todo mundo precisa desses produtos. Não é coisa supércula. E você vai trocando o supermercado das pessoas. Você vai começar a fazer um faturamento. Na sua empresa. 30 frontais. Por que 30 frontais? Porque dentro de 30 frontais. Existe uma estatística. Que você vai encontrar algumas pessoas. Para serem seus platinas. Pessoas que também vão querer fazer isso com você. Tem gente que. Por não entender esse negócio. Ela acha que as pessoas. Que não querem esse negócio. E de repente. Ela se desmotiva. Ela não consegue enxergar ali. Não. Esse negócio aqui. É um negócio de estatística. Quanto mais você falar. Você vai encontrar algumas pedras preciosas. Como eu sou um platina fundador. e várias outras centenas e milhares de pessoas aqui nessa empresa. São platinas fundadores. E acima. Esmeraldas e diamantes. Para você ter uma ideia. Esse sistema educativo da EMA. É o mais poderoso que existe no planeta. De todas as empresas. No segmento de vendas diretas. Por quê? Porque por trás desses produtos. Por trás dessa empresa. Existem mais de 5 mil empresários. Livres financeiramente. Financeiramente. Ao nível de diamante. E acima. Não existe empresa. A nível de direta. Com tanta. Pessoas assim. Bem sucedidas. São 5 mil. No nível de diamante. E acima. Então. Se você entender isso. Você não vai dizer. Que desse negócio. Porque o fulano falou. Porque o ciclano falou. Esse negócio é seu. Você está montando um negócio próprio. E quando você entender isso daí. O seu negócio ele começa a decolar. Então. Só depende de você. Voltando lá. Você faz uma estrutura. Com 30 frontais. E aí. Você. Começa. Ele tem que estar bem patrocinado. Os ensinando direitinho. A estar no sistema educativo. A trocar de supermercado. A se profissionalizar. E você vai encontrar alguns. Que vão querer fazer com você. Uns 3. E aí você vai focar. Em ajudar. Essas 3 pessoas. Por isso que esse negócio da Ema. Gente. É um negócio que. Não sou eu que vou. Selecionar as pessoas. São as pessoas mesmo. Que vão se eleger. Eu quero ser um platina. Vai começar a ter atitude. Vai começar. A fazer o que tem que ser feito. Né. E aí. A gente vai dar. A total atenção. Para que essas pessoas. Também sejam. Muito bem sucedidas. Com esse negócio. A gente já sabe. Que nem todos vão fazer. É normal. E aí você vai ficar focado. Daquelas pessoas. Que querem ser livres. Que querem ter um futuro maravilhoso. Dentro desses 30 frontais. Você vai trabalhar com essas pessoas. Né. É um. É um trabalho de ganha-ganha. Tem que ser um ganho para você. Tem que ser um ganho para eles. Os dois. Tem que estar muito bem empenhados. E aí. Você vai começar a levantar pontos. Você vai ter alguns grupos. Que vão estar batendo 12%. Você vai ter alguns grupos. Que vão estar batendo 6%. Você vai ter alguns grupos. Que estão ali no 15% e 18%. Ok. Quanto mais lateralidade. Quanto mais grupos diretamente ligados a você. Pontuando. Mais será o seu faturamento. Mais serão os seus ganhos nesse negócio. E aí a gente vai falar também. Sobre o faturamento pessoal. O faturamento pessoal. É você ter. 30 clientes. Clientes. Fora aquelas pessoas. Que você está cadastrando. Na sua equipe. Você ter 30 clientes também. Você pode começar com um creme dental. Você pode começar com um spray bucal. Ou um sistema de limpeza. Você pode ir por pouco. Mas gradativamente. Você vai trocando o supermercado da pessoa. Você chega para a pessoa. Quando você vende o creme dental. Você fala. Isso aqui é um supermercado. Que tem os melhores produtos do mundo. Eu posso trazer para você. Os melhores produtos do mundo. Com mais economia. Se você fizer uma parceria comigo. E você trocar de supermercado. Os produtos podem sair de graça para você. Então você vai ser um consultor. Você fala. Deixa eu ser um consultor seu. E você. Mesamente. Você vai fazendo acompanhamento dessa carteira. O pessoal foi um trovão que caiu aqui. Vai começar a chover. Desculpe aí. E aí você vai começar a trocar o supermercado dessa pessoa. Ok? Você gradativamente. Vai trocando os produtos de limpeza. Você gradativamente. Vai trocando aqui o creme dental. Vai trocando os suplementos. O shampoo. E você vai analisando o que está faltando. Na casa dele. Gente. 30 pessoas que estiver faturando. Que estiver trocando de supermercado. A sua pontuação é muito alta. Você sozinho. Você sozinho. Vai passar de mil pontos pessoais. Você sozinho passa. 300 pontos pessoais. Gente. Isso daqui é uma coisa que eu já faço. Desde o começo desse negócio. Todos os meses. 300 pontos. É o mínimo. É o mínimo. Tá certo? Então a gente tem que mirar lá em cima. Com muito mais. Essa cartela de clientes. E aí você resolve. Essa questão do faturamento da empresa. Você resolve essa questão. É um hábito. Quanto mais você fizer. Mais você vai colhendo resultados. Quanto mais você praticar. Mais resultados você vai ter. Tá joia? Então é isso pessoal. Troque de supermercado. Tenha produtos na sua mão. Isso aqui é um negócio próprio. Tenha pelo menos esses itens básicos aqui. Pra você poder atender. A demanda. Do seu dia a dia. Todo mundo precisa disso aqui pessoal. Isso aqui não é coisa superflua. É só você saber. Que são os melhores produtos do mundo. E se for mentir. A empresa devolve o seu dinheiro. Tá escrito aqui atrás da caixa. 100% de garantia de satisfação. Ou a devolução do seu dinheiro. Por qualquer motivo. Pode ser pelo preço. Pode ser pela qualidade. Os produtos são os melhores do mundo. Em todos os sentidos. Tá bom? É só você saber. Explicar. E pode entrar em contato aí comigo também. Já deixa o seu like. Se inscreva no canal. Pra gente poder estar ajudando muito mais pessoas. Espero que tenha ajudado. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau.